Oi meus amores, tudo bom minha gente? Eu espero que sim, começando mais um vídeo pra vocês, mais um dia por aqui Estou com esse vestidinho midi, ó, o Caléozinho tá aqui, dando o ar da graça Gente, o tempo hoje tá tão maravilhoso O Wesley drenou a piscina anteontem, mas aí como choveu, gente, tá chovendo faz 4, 5 dias chovendo sem parar A grama tá crescendo que nem sei lá o que Olha o tamanho que já tá a grama E cortou, foi recém, aí a piscina tá cheia, gente, tá transbordando de tanto que choveu, olha isso aqui Transbordando real, o ventinho tá maravilhoso, aí tô com um vestidinho de manga longa assim, ó Pra, né, não passar frio Nossa, minha 11 hora tá enorme É que essa chuvarada, ela cresceu mesmo Ih, gente, a gente vai dar um pulinho ali no centro Vamos passar, almoçar, que a gente ainda não almoçou Vamos dar um pulinho ali no centro, lá na Espazo É... Pegar um kitzinho pro Kalel, daí eu vou mostrar pra vocês E deixa eu mostrar aqui o meu look Olha só meu lookinho, gente, tô com esse vestidinho Que é lá da New Basic Milano Ele é lindo, gente Olha a minha curva favorita aqui Ai, a caixa de ferramenta do Wesley tá aqui A caminha das meninas também tá aqui Porque aqui a gente tá fazendo um bem bolado Mas ele tá puxando o painel aqui Porque... Por que que nós tá puxando o painel, amor? Porque vamos trocar de sofá, meu povo Sim, gente Já era isso aqui Esse sofá aqui É... A gente até fez o orçamento pra aumentar ele, né Pra... Porque quando o Wesley senta Senta lá, amor Puxa ele e senta O Wesley fica com os pés tudo de fora E esse sofá, ele não reclina, né Ai a gente fez o orçamento pra reclinar E aumentar um pouquinho Só que daí Igual o rapaz da loja falou O molho saiu mais caro que o peixe, sabe A gente pensou em fazer um puff pra pôr aqui Só que daí não ia ter onde guardar o puff, sabe Tudo mais E daí a gente... O rapaz que veio orçar aqui pra gente É... É proprietário de uma loja, né Que tem estofado Que eles fazem estofado Sobre medido e tudo mais E daí ele falou Ó, eu pego o sofá de vocês E tá tendo showroom na loja Que tá tudo com 50% de desconto Vocês não querem ir lá dar uma olhada? Aí a gente falou Ah, legal, vamos lá dar uma olhada Ih, gente A gente pagou só a diferença Aí ele pegou o nosso Porque tem um ano de uso, né Então assim, ele tá super conservado e tudo mais Aí ele pegou o nosso E a gente pagou a diferença do sofá Que realmente estica O Wesley fica com os pés pra dentro ali, ó É, esse é o maior motivo pra mim trocar o sofá Porque eu odeio ficar com os pés pra fora Dá mais no frio É, tipo assim, é ruim Sabe? E toda vez eu tenho que me atravessar no sofá Pegar a metade do sofá Empurrar a Bela Empurrar a Ju Empurrar a Kaléu Então O que cabia no nosso bolso naquela época era isso, né? Apesar que ele não é muito velho, né? Ele tem um ano, amor Ele tem um ano? Aham Mas enfim, eu resolvi comprar um maior pra ficar mais aconchegante, né? Pra poder ficar com os pés pra dentro Reclinável E um que seja reclinável também, né? Ou seja, um pouco mais confortável do que esse Aí a gente não tinha intenção, gente De verdade, a gente não tinha intenção de trocar A gente resolveu orçar pra ver quanto que ficava E daí o rapaz falou Ó, fica muito caro Dá pra vocês comprar outro sofá Se for fazer tudo isso Porque a gente vai ter que mexer no tecido A parte onde vai esticar Vai ter que apanhar um outro pedaço de tecido Então vai dar diferença de tecido e tudo mais Aí a gente não ia mexer Aí ele falou Ó, tá tendo showroom Com 50% de desconto Vão lá, dá uma olhada Sem compromisso Aí a gente foi E daí como ele pegou o nosso, né? Por um valor super bom Porque tá bem conservada Mas investiu bem pouco pra trocar Investiu um pouquinho, gente Pagamos só a diferença E daí pegamos um sofá melhor Aquele é um pouquinho maior Ele reclina, né? Deita ali a parte de trás Então é mais confortável E eles ligaram agora Que tão vindo A gente tava saindo, sério Sem mentir nenhuma Nossas coisas tá tudo ali na porta Sapato, olha lá O sapato, a bolsa ali em cima E eles ligaram, ó Tamo indo entregar o sofá Cês tão em casa? Ainda tamo Aí eles tão vindo E daí quando chegar Eu mostro pra vocês, gente É... Eu falo assim que Coisas na nossa vida acontecem São mistérios, né? A gente não tinha intenção de trocar Porém, surgiu essa oportunidade Onde a gente investiu pouco Por um sofá melhor E a gente resolveu trocar, né, gente? Mas é isso Na hora que chegar eu mostro pra vocês A cor é um pouquinho diferente também E enfim Aí o Wesley tá aqui, ó Desmontando O sofá Que ele desmonta esse módulo aqui Um e dois, né? E olha Até que não tá Tão sujo Atrás do sofá Que sofá é pesadão, hein, gente? Eu só arrasto ele dia de faxina Só pegar o aspirador Pra nós aspirar Com aquele mope fininho Eu passo Eu consigo chegar até lá na parede Então por isso que tá assim, ó Bem limpinho ainda Ai, ai, né, princesas? Tchau, tchau, tchau Oi, princesas! Quem que tá preso aí? Quem que tá preso aí pra não fazer arte Pra não sair pra rua E pra não ser pisoteada Hein? Hein? Pichu, mojou Já levaram o outro sofá A gente tá fazendo eco aqui na sala Tá vazio Né, amor? Eles tavam falando do peso do nosso sofá Aquele sofá ali é pesadão, né, amor? Meio recorte, gente Ele é muito pesado Olha lá Ai, ai Agora eles vão descarregar o outro Eu vou descarregar o outro Eu vou descarregar o outro Nosso novo sofá, minha gente Os meninos tão chorando aqui Olha só Depois a gente abre Mostra ele bem certinho pra vocês Que agora a gente tá saindo Mas ele é bem grandão Bem grandão Super confortável, gente Ele tem essa parte aqui de espuma Ele tem 14 centímetros só aqui de maciez, sabe? Aqui também é macio A cor dele a gente amou Que é uma cor um pouco mais escura, sabe? Ele é um azul Só que ele parece um cinza, né? Amei Olha como combinou com os quadros Na realidade os quadros Ficou até pequeno perto dele Aí ganhou um puff de brinde Olha só Ia vir na cor cinza esse puff Porém ele vem na cor do sofá Mas não tem problema É lindo igual E é isso, gente Agora eu vou aproveitar Vou passar um pano aqui na sala Porque Lá fora tá molhado da chuva, né? Aí pisou aqui Ficou manchadinho Já vou passar um paninho Pra deixar ajeitado Pra as meninas poderem ficar aqui na sala também Porque elas tão agoniadas De ficar presas aqui, ó É isso, galera Música Gente Estamos aqui no centro Barulho de ônibus, de carro Normal, né? Passei ali na Spaso Gente, pegar um kit pro Kalel Chegando em casa eu mostro pra vocês Ai, gente Eu amo essa loja Nossa, o atendimento é maravilhoso Os perfumes são maravilhosos E agora vamos passar aqui, ó Nessa loja pro Wesley pegar Umas calças de ir pra academia E a Spaso, gente Fica quase de frente com a Pernambucanas, ó Da Jojovi e tal Super facinho de achar Ali, ó A caixa econômica também Bem facinho de achar Em casa eu mostro pra vocês O que a gente pegou Gente Estamos indo no mercado agora Passamos ali e ver se tinha a calça Não tinha É uma calça quase de ir De umas que ele já tem, sabe? Pra ele ir na academia Aí não tinha A sacolinha da Spaso Tá ali Recheado de coisinhas Pro Kalel, gente E quero aproveitar Vou falar aqui já Vai rolar um sorteio Desse kit do Kalel Lá no meu Instagram, viu, gente? Em parceria com a Spaso Então eu espero vocês lá Vai ser lançada A foto oficial dia 5 De outubro Tá bom, gente? Então fiquem ligadinhos lá no Instagram Pra vocês participarem E é válido a nível Brasil, tá, gente? Então se você não é do Paraná Não é de Cascavel Vai ser enviado pra você Se você for a ganhadora E assim, tá super completo o kit Gente, sério Vou deixar a foto aqui da cestinha Pra vocês verem E depois eu vou mostrar os produtinhos do Kalel Nossa, top demais E é isso, minha gente Agora vamos passar no mercado Comprar o que precisa E é fruto Essas coisinhas assim, sabe? Coisinhas que acabam primeiro mesmo Eu vou compartilhando O nosso neve pra vocês Gente, estamos já no mercado E tem música Então praticamente nem vou ficar falando, né? E daí o Wesley tá pegando aqui, ó Leite de amêndoas Sucrilhozinha Essas coisas Ai, vou levar um todinho Eu amo Só que eu gosto do todinho real Deixa eu mostrar pra vocês Olha só, gente De todos Esse aqui é o meu favorito O que tem o nome de todinho mesmo Eu amo Nossa Maravilhoso Ai, esses outros assim O chocomil que eu gosto Mas o todinho é o meu favorito Vocês gostam? Comentem aqui que eu quero saber Chegamos no mercado, gente Tirei aqui as coisinhas Ó, as sacolas tá tudo aqui Peguei cheiro verde Que o meu tá acabando Ai, eu amo cheiro verde Gente, não gosto de ficar sem E aqui vem cebolinha E algumas folhinhas de salsinha Só que eu queria mais Cebolinha mesmo Porque salsinha eu ainda tenho um cadinho, sabe? É, melancia O rapaz partiu na hora lá Ai, já quero comer Nossa, que delícia Aqui eu peguei caldo de galinha, ó Porque eu vou fazer torta salgada Todinho Ai, que eu amo Bolachinha Aqui vem três bolachinhas, ó Recheada dentro Peguei um bis Gente, isso aqui dura tanto Que vocês não tem ideia Dura muito Porque, tipo, né? A gente nem come devagarinho e tal Ai, eu peguei um trequinho desse daqui Ai, que esse aqui, gente É bom demais Misericórdia Mamão Eu peguei um mais madurinho E um mais verdinho, sabe? Que daí Eu como esse primeiro Aí, enquanto esse esse madura É... Esse treco de amêndoas aqui, ó Biscoito das meninas Peguei... Pegamos três pacotinhos Um eu já abri, ó Eu já dei um pra elas E tô pondo ali na latinha Pilha palito E aqui pegou... O Wesley pegou sucrilhos, né? Cereal pra ele Eu acho que é isso Ah, e as frutas, gente? Essas frutas de copinho aqui, ó Essas amarelinhas são manga Essas aqui vem uva, manga e morango E dois de morango O bom desses aqui é que você pega e já come, sabe? Bem tranquilo, assim E esses moranguinhos o Wesley pega Porque ele usa no shake dele E foi basicamente isso que a gente comprou no mercado, gente, ó Não foi muita coisa, não E aqui tá o outro biscoito das meninas, ó Que eu abri pra pôr, né? Então tava pondo aqui na latinha E tão tudo aqui, ó Agora já ganhamos uns biscoitinhos É Porque chamam muito lindas E o Wesley tá ali estreando o sofá Nem mostrei pra vocês, mas olha só Esse cabe o homem inteiro em cima do sofá, gente Tá confortável, amor? Meu Deus do céu Muito confortável? É demais Olha quem tá aqui em cima Oi, pichuau Oi, pichuau Gente, esse sofá, ele abre um... Ele tem 1,90 de abertura É 1,90 de abertura? Não É É? Não 1,90 assim, tudo, né? Daqui até lá, né? De lá até aqui dá 1,90, gente Aí, gente, ele reclina Amor, mostra ele reclinando aqui Esse aqui que é melhor Esse aqui... Ele tem 4 estágios É, deitadão Que é igual tá lá É Aí, 1... 1,90 de abertura 1,90 de abertura 3,90 de abertura E 4,90 de abertura Ele fica bem sentado, gente E aqui, o mais legal Que tipo assim... Não, aqui tem mais 1 ainda 5 5 6 com ele deitadão Rababi, a Bela Gente, o mais legal O meu cinza, quando ele tava todo fechado E eu encostava Eu tinha que pôr aquela almofadinha nas costas E o meu pé, tipo assim Eu não conseguia ficar retinho Esse aqui, todo fechado eu fico retinha E olha só o sinalzinho das patinhas Mas é porque ele é um veludo esse tecido aqui Ele não é suede nem nada Ele é veludo mesmo Gente, muito confortável, sério De verdade Né, Babi? Olha, é muito confortável Olha o tamanho desse sofá É um veludo suede Porque ele passa assim a mão Mas o veludo, ele muda mesmo? Não Gente, nossa, muito confortável Esse ali, cabe o pé do Wesley Ainda sobra 4 dedos, gente Hum, aqui foi Confortável demais? É, gente Gente, top Nossa, e a gente, igual eu falei A gente não tinha intenção, né? Aí, aconteceu o que? O moço pegava o nosso Tava com 50% de desconto Porque tava tendo showroom E a gente só enterou a diferença Então assim Tem alguém feliz com o sofá novo Então assim, foi tipo Não era esperado, né? Mas apareceu uma oportunidade Deu no que? Né? Nesse sofá Ele é um azul, gente Olha a típica, Babi Olha isso, gente Ela encrenqueira Socorro! Ai, Babi Olha o bordo da minha mão Olha só Ele é um azul Muito lindo a cor dele Muito, muito lindo mesmo Aí nessa parte aqui Ele tem essa altura, né? De espuma E mais aqui embaixo E ele é fechado Pra não correr risco de Tipo Ele já fecha o mesmo Pra não correr risco de Machucar os pets Ó a Bela Esse não te cabe aí embaixo, meu amor Tem 14 centímetros de fibra e espuma 14 centímetros de fibra e espuma, gente Pra mim, sendo macio, tá valendo Esse aqui ele aguenta 150 quilos, né amor? Cada pessoa O homem tava explicando lá, gente É muito legal É mais reforçado e tudo mais Porque é feito, né? Só que esse aqui já tava feito A gente não mandou fazer, não A gente comprou ele Porque ele já tava na promoção E é isso, gente Esse é o nosso sofá novo Ficou assim na sala A sala ainda sobrou um maior espaço Não ficou apertado nem nada, gente E aqui o puff Esse puff ele era pra ter vindo da cor cinza Da cor da parede, assim, ó Que eu ia usar lá na poltrona do Caléo Mas veio na cor do sofá Mas tudo bem Vamos usar igual Aqui é o controle do ar É isso, gente Tem alguém que quer porque quer entrar no bar do sofá, gente Mas não cabe ela de jeito nenhum, né? Então é isso, galera Vamos pôr agora um tapete Um tapetinho ali na... Aqui na sala Pra ficar aconchegante Eu quero... Ai, ai, Deus Vamos pôr esse daqui, ó Que daí vai combinar o contraste Gente Iamos pôr o tapete cinza Porém, eu acho que na hora que a gente pôr ele pra secar Ele deve ter secado de um jeito que ficou Às vezes, empossou alguma coisa de água E ficou manchadinho, sabe? Então vamos pôr esse Que é o que nós temos Esse aqui é por um tapete na sala Então vai ser esse mesmo Gente, até que não ficou feio não Se rosê com azul, né? Não, ficou bom Aí É o que a gente tem O outro tá achando que tá numa cama, gente Não, 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 não Já organizei a geladeira Olha só, gente Eu guardei tudo aqui, as coisinhas do mercado Tudo arrumadinho Já piquei a melancia Deixei assim, ó, picadinho, gente Porque facilita muito na hora de comer, né? Só vem ali e pega Aí deixei o bis e o chocolatizinho aqui E já separei aqui um potinho Para mim sentar ali e comer, né, gente? Que delícia Aí aqui as cascas Eu vou arrumar pra descartar depois E é isso, gente Nossa, bora aproveitar Essa melancia tá maravilhosa Dois mil anos depois Gente, um tempinho depois Fiquei ali no sofá Comi a minha melancia Depois tomei um tod Ai, gente do céu Uma preguicinha O Wesley não tá muito legal Desde anteontem Ele... Eu acho que ele comeu alguma coisa Que não fez bem, sabe? Deu tipo uma intoxicação alimentar Então ele tá meio ruimzinho assim Ai, tá deitadinho ali Pra ver se melhor Já até tomou remédio Mas eu acho que é alguma coisa Que ele comeu, sabe? Que tá dando vontade De fazer o número dois O tempo todo E dor de cabeça Eu acho que é alguma coisa Que ele comeu Então aí ele tomou remédio Tá deitado ali Vai ver se melhora E eu vim aqui pra mostrar pra vocês O que eu peguei lá na Spaso, né? É... Pro neném Gente, a Babi tá tentando pegar A bolinha no chão Ela fica fungando desse jeito Vocês estão escutando? E... Vocês não falaram muito No último vídeo, né? Quando eu mostrei a pomada Que eu comprei Essa daqui Falaram que ela é muito boa Muito boa mesmo Todos os comentários Que eu vi falando da pomada Era elogiando A qualidade Muito boa e tal Só que vocês falaram Ju, é pra usar Quando o neném já tá assado Pra tratar a assadura E sim, gente Eu sei que é só pra quando For tratar a assadura Aquela dali Eu comprei especificamente Pra isso Na maternidade Eles É... Dão, né? O kitzinho pra mãezinha Gase É... Álcool 70 A pomada De prevenção É por isso que eu peguei Essa daqui Que já é pra assadura E como vou receber Uma da maternidade De prevenção, né? E depois eu vou comprar Uma outra Que vocês me indicaram Também que tem Da mesma linha Dessa daqui Essa é a roxa Acho que tem a amarela Que é pra prevenção Uma coisa assim Eu até salvi o comentário De uma lindona Que é igual Só que a outra É pra prevenção E essa já é pra quando Tá assadinho, sabe? Então, e sim Eu comprei essa mesmo Especificamente pra se assar O neném e tudo mais E eu acho que era isso, gente A dúvida pra tirar Aí vocês me perguntaram muito Ju, shampoo Você não vai usar shampoo Neném, condicionador Condicionador Não sei se eu vou usar, né, gente? Porque a criança nasce Aí usa aquele shampoozinho Dos pés e a cabeça Mas assim É... Se o neném tiver cabelinho E quando começar A usar o condicionador, né? Irei usar Não sei se Muito novinho Não sei se é bom usar, né, gente? Vou ver também Ah, porque ela passou É a Maria de Primeira Viagem Gente, tudo pra minha novidade Estou aprendendo E deixa eu mostrar pra vocês O que veio lá da Espazo Pro Caléo Então, olha só, gente É lá da Espazo Pathy Perfum Maravilhosa, gente Essa loja É loja top demais Ó, ela fica nesse endereço aqui Mostrei pra vocês aí no vídeo Ela fica quase do lado Da loja Bom Sucesso Aqui de Cascavel Muito, muito boa O atendimento lá É sensacional E veio uma sacola Recheada Olha isso aqui Vou tirar aqui Pra mostrar pra vocês Olha só, minha gente Vou mostrar aqui Um por um pra vocês Então, aqui tem um sabonete Em barra Hidratante, ó Da Giovanna Baby Viu, gente? Ai, tudo é muito cheiroso Da Giovanna Baby Eu uso Já usei creme E tô usando desodorante Da Giovanna Baby Linha adulta, né? E assim, gente É sensacional o cheiro de bebê E agora a linha bebê Vocês não tem noção Do cheiro que é Então, olha só O sabonete em barra Hidratante Aqui tem a colônia Maravilhosamente maravilhosa Essa colônia Cheirou demais, gente Que delícia Não vejo a hora De usar no Kalel Aí aqui Deixa eu inverter aqui Ó Aqui tem um shampoo Pra cabelos cacheados Porque assim É... Kalelzinho com certeza Ele vai ter cabelo ondulado, né, gente? Então Esse daqui Ele é pra cabelinho cacheado Vamos ver como será O cabelinho do Kalel Né? Indiferente Se for cacheado ou não É... Vai usar Então esse daqui E o condicionador Também da mesma linha Olha só Cheiroso, cheiroso, cheiroso Aqui tem a loção Hidratante pro corpinho Gente, tão gostosinho Ai, que delícia E aqui tem o sabonete líquido Que é o... Do... Da cabeça aos pés Bem legal Prático também, sabe? Um cheiro sensacional Não precisa nem ficar falando, né, gente? Que vocês sabem Que coisa de bebê É cheiroso Isso daqui Eu achei muito legal É um repelente de alta eficácia É infantil e adulto Que grávidas podem usar E é pro neném E ele tem esse daqui, ó Um treco aqui Que ele protege do zika vírus Se não me engano Uma coisa assim, gente Achei muito legal Porque lá no pinhão Precisa, né, gente? Querendo ou não Lá tem borrachudo Mosquitinho Então Usa E não tem aquele cheirão Né, gente? De... De... De protetor? Não De repelente O cheirinho dele é super suave Assim, não tem cheiro de repelente Ele é bem aguadinho Então não fica aquela coisa pegajosa, sabe? E aqui Uma coisa muito legal Que eu achei Novidade pra mim É uma loção spray Pra prevenção de assadura Que eu achei assim Top demais E cheiro de bebê também Olha só Achei muito legal Novidade Não sabia que tinha assim Em spray, sabe? Tem em creme também Mas eu quis testar essa em spray Pra ver se vai ser boa Então foi tudo isso aqui, ó Que a gente pegou lá na Espazo Pro Kalel Kitzinho Pro nosso neném ficar cheirosinho E, gente Dia 5 de outubro agora Vai sair um sorteio Lá no meu perfil Em parceria com a Espazo De um kit da Giovana Baby Também Viu, gente? Agora pro dia das crianças, né? Que tá chegando e tudo mais Pra as mamães gravidinhas Que me acompanham Que às vezes também quer um kit assim É... Vai ter o sorteio Lá no meu Instagram Vou tá sorteando junto com eles Pra vocês E, gente Pra quem tem interesse De adquirir algum produto Da loja Perfume Aquele meu perfume de saltinho É de lá O perfume azul Que eu vivo usando Que eu sou apaixonada É de lá também Os cheirinhos que eu tô usando Aqui em casa, né? De espirrar Também é de lá Que, assim, é incrível Então eles enviam pra todo o Brasil Eu vou deixar aqui Na descrição O contato deles Pra vocês Entrarem em contato Pode mandar mensagem O WhatsApp deles Eles respondem São super queridos Então eu vou deixar tudo anotadinho Pra vocês Se você tiver interesse Em tá adquirindo algum produto E convido você Pra participar também Do sorteio Que vai rolar lá no Instagram Tá bom, gente? É um kit Da Giovanna Baby Super completo também Pra você, né? Usar no seu bebê Na sua criança Porque, assim, é uma linha De bebê até grande, né, gente? Até a criancinha ali Vai tá usando Porque é maravilhoso As linhas de Giovanna Baby Gente, não tem o que falar, né? Enfim, gente Eu queria compartilhar com vocês Olha só Que lindo Ai, olha Tudo colorido Perfeito E montando aí, né, gente O kit higiene do Kalel Falta pouquinha Pouquinha coisa agora Pra completar tudo Que ele precisava Ai, vocês me deram muita dica Também no vídeo de enxoval De termômetro Que era uma coisa Que eu tinha esquecido Já comprei Tá pra chegar Eu fui vendo Os comentários de vocês Com as dicas E fui anotando Acho que foi duas ou três coisinhas Que eu ainda não tinha Que eu fui anotando E já fiz o pedido, sabe? Gente, vale muito a pena Sério Vocês me dão cada dica Top demais Que às vezes a gente não lembra, né? Passa batida Tanta coisa Correria, loucura da vida Mas enfim Agora eu vou guardar Essas coisinhas aqui na cômoda Do falhãozinho Ai, gente Tá cada dia mais próximo Cada dia mais perto Hoje eu ia lavar as roupas Só que choveu O tempo tá chovendo E eu quero esperar firmar Porque assim Se eu lavo de manhã Quando for de meio dia A gente tá seco Esse pingo de roupa, né, gente? E Eu já consigo lavar Várias maquinadinhas No mesmo dia Eu recebi um comentário Jú, você vai lavar As roupas do Kalel na máquina E sim, gente Eu vou lavar na máquina Eu com a pança desse tamanho Nem me viu ficar na beira de tanque Lavando roupinha E na minha máquina Tem o modo bebê Roupas de bebê Que ela é mais delicada Do que a função delicada, sabe? Então eu vou lavar na função A roupa de bebê ali E pronto As roupinhas dele Que ele tem nenhuma Tem bordado Nada que arranca, né? Frufruzento Igual roupinha de menina, sabe? As roupinhas dele é Botão Zíper De boa Então não vai arrancar nada Não vai estragar E é isso, né, gente? Ninguém merece ficar lavando roupa Assim Um tucho de roupa desse Na mão, não Mas enfim Vou guardar aqui E já volto A falar mais um pouquinho com vocês Bom, meus amores Tô passando pra finalizar o vídeo Já jantamos Fiz uma sopinha pro Wesley Que é mais levinha, né? Pra ajudar no estômago Tá melhorzinho já E é isso, gente Espero muito, muito Que vocês tenham gostado do vídeo Tá bom? Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu gostei De se inscrever aqui no canal Pra vocês acompanharem Os próximos vídeos E tudo, tudo Que vai rolar por aqui Se inscreve Deixa o seu gostei Me acompanha no Instagram Que eu tô sempre por lá Um grande beijo Muito, muito obrigada Pelo carinho E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau